O Ministério da Saúde registrou 426 novos casos de sarampo no país. São Paulo é o estado que lidera o número de infecções, né? Marcela Varaskem, bom dia pra você. São quantos registros, hein, no estado? Bom dia pra você, Roberta, Carla, bom dia a todos. O número de casos de sarampo disparou no estado de São Paulo 40 dias atrás. Eram 51 casos e agora já são 350. Em todo o Brasil, 800 casos estão sendo investigados. A gente tá aqui em um posto de vacinação em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Eu conversei agora há pouco com o gerente do posto, ele disse que a adesão aqui é grande, várias pessoas estão vindo se vacinar, inclusive a gente vê ali a Lina tá tomando a vacina nesse momento, várias pessoas estão vindo e o gerente falou que há doses disponíveis pra todo mundo. Aqui na frente, também na porta do posto de vacinação, a gente vê os recados, é necessário trazer todos os documentos e atenção porque as mulheres que estão grávidas não podem tomar a vacina do sarampo. Tanto aqui na cidade de Guarulhos, quanto também em outras cidades da região metropolitana de São Paulo, há postos de vacinação itinerantes pra estimular, inclusive, que as pessoas se imunizem nos postos, nos terminais de ônibus e também nas estações de metrô e trem. Carla e Roberta.